Olá, sexto ano, tudo jóia? Então tá bom. Hoje, então, nós vamos falar dos recursos poéticos, comparação, metáfora e sentido figurado. Só que lembrando que essa matéria começa aqui na página 67, tá? Então pode dar uma lida na página 67, na página 68 tem atividades para fazer. Tá lembrando aqui o que são poemas, tá? As características principais é o verso e a estrofe, ok? Porque esse aqui são os poemas dois, tá bom? E aí a gente vai falar dos recursos poéticos, comparação, metáfora e sentido figurado. O que é a comparação? A comparação é quando a gente pega dois termos, como por exemplo tem aqui os pêssegos e a flor. E aí a gente faz uma comparação entre eles usando a palavra como. Olha lá, pêssegos macios como paina e flor. Então os pêssegos, eles são macios como a paina e a flor. O que significa isso? Significa que a flor e a paina são tão macios quanto o pêssego, tá bom? Então tem uma comparação explícita e a gente usa o termo como para fazer essa comparação. Na metáfora também acontece uma comparação, só que a gente não usa termo nenhum. É uma comparação implícita, é uma comparação que não está na nossa cara, que a gente não está vendo assim tão abertamente, tá? E como que a gente vê isso? O exemplo, poesia, semente de toda literatura. Está tendo uma comparação aqui entre poesia e literatura, entre poesia e semente, na verdade, né? Entre a poesia e a semente. Só que essa comparação, ela não está sendo implícita, explícita. Por quê? Porque não tem o termo como. Se a gente tivesse é como a, tá vendo que está aí entre parênteses, poesia, é como a semente de toda literatura. Aí seria uma comparação. Só que não tem esse termo que está entre parênteses. Na verdade, a frase é assim, poesia, semente de toda literatura. Tem a comparação? Tem, mas ela é implícita. Então isso é uma metáfora, ok? Então a metáfora, a comparação, ela é implícita. Enquanto que na comparação, ela é explícita, tá bom? Então essa é a diferença entre as duas. E as duas são muito utilizadas para quem faz poesia, pelos autores poéticos, tá? É muito comum a gente ver comparações e metáforas. E aí a gente tem o sentido figurado. O que é o sentido figurado? Primeiro, a gente tem o sentido literal. Tá vendo o quadradinho da página 69? Ele é muito importante. Pode grifar ele também. O que é o sentido literal? Sentido literal é aquele sentido mesmo. Como, por exemplo, flor. Abriu uma flor no jardim. Abriu uma flor. Flor. Flor mesmo. A flor que a gente sabe. Abriu uma flor no jardim. Esse é o sentido o quê? Literal da palavra flor. É o sentido até que se a gente for procurar no dicionário vai estar escrito lá o que é flor. Flor é uma... não sei como que deve estar no dicionário o significado de flor, né? Mas o flor que a gente encontra no jardim, que é uma espécie, né? Vegetal. Alguma coisa assim. E o sentido figurado. Quando que a gente usa o sentido figurado? Maria é uma flor. A Maria é uma flor, de fato? Não. Ela é bonita, delicada, cheirosa, como uma flor. Olha só. Maria é uma flor. Aí a gente tá usando o quê? É uma metáfora. Tá vendo? Porque é uma qualificação que a gente tá fazendo de Maria. A gente tá justamente fazendo uma comparação entre Maria e flor de uma maneira implícita. Se a gente dissesse a frase fosse Maria é como uma flor, seria uma comparação explícita. Então, seria uma comparação mesmo de fato. Entendeu? Então, e flor? Flor é o sentido figurado. É o sentido de que a gente tá querendo dizer que a Maria é tão delicada, tão cheirosa, tão bonita quanto uma flor. Entendeu? Então, esse é o sentido figurado da palavra flor. Tá? E o sentido literal da palavra flor é a flor lá do jardim, a espécie vegetal. Ok? Então, o que que acontece? Tanto a comparação contra a metáfora quanto o sentido figurado são recursos muito utilizados realmente pelos poetas, tá? Pelos autores poetas, né? Por quem escreve poesia. Ok? E aí vocês podem fazer as atividades, tá? Da página 69, da página 70 e da página 71. Tá bom? A página 72 e 73 não precisa fazer. Ok? E nem a 74 nem a 75. Porque isso aqui seria as atividades que a gente faria dentro de sala. Tá? E na página 76 a gente vai começar a falar de classificação dos adjetivos. Então, já podem pular lá pra página 76. A gente tem adjetivos simples e composto. Lembra que a gente falou na última aula o que era adjetivo? E aí a gente falou das locuções adjetivas. Correto? Então, hoje a gente vai falar das classificação dos adjetivos. Então, temos adjetivos simples e composto. Assim como o substantivo, o simples é aquele que é feito com uma palavra só, ó. Lá na página 77. Adjetivo simples. São aqueles formados por um só radical. Exemplo. Colorida, agradável, chinesa. E adjetivo composto? São aqueles formados por dois ou mais radicais. Exemplo. Alvo verde. Alvo mais verde. Infanto juvenil. Infantil mais juvenil. Norte americano. Norte mais americano. Tá vendo? Formado por duas palavras. Então, essa é a diferença entre o adjetivo simples e o adjetivo composto. Nós temos, então, o adjetivo primitivo e derivado. Como que é o primitivo e como que é o derivado? Virou lá na página 78. Adjetivos primitivos. São aqueles que não provém de nenhuma outra palavra da língua. Exemplo. Triste. Triste não provém de nenhuma outra palavra. E o derivado? São aqueles formados de alguma palavra já existente na língua. Tipo bagunceiro. Vem de quê? De bagunça. Então, a mesma coisa que o substantivo, né? Então, triste, ele é a sua formação inicial. Real é o primitivo. E o bagunceiro é o derivado. Porque vem de bagunça. Ok? Bom e bondoso. Bom é o primitivo. Bondoso é o derivado. Correto? Então, tá bom. E os adjetivos pátrios? Tá? Adjetivos pátrios são as palavras que indicam locais de origem. Como continentes, países, estados, cidades, etc. Grande parte deles são derivados no nome do local, com o acréscimo do sufixo. Ex, ense e ano. Exemplo. Inglês, baruense, ituano, né? Juiz forano, alagoano, brasiliense, goiano. Entendeu? Esses são os adjetivos pátrios. São aqueles que falam de onde vem. Da onde a pessoa vem. Tanto da cidade, quanto do estado, quanto do país. Tá bom? Então, aí na página 79 nós temos alguns exemplos. Vocês podem fazer as atividades da página 80, da página 81. E aí, finalmente, a gente acaba com o livro. Pode fazer também as atividades da página 82, 83 e 84. Que são justamente o que já conquistei. Que é o finalzinho do livro. E aí a gente conclui a nossa matéria do primeiro semestre e do segundo bimestre. E desse livro da unidade 1 e 2 do nosso livro de português. Ok? Muito obrigada, então. E aí a gente vai ter a prova. Vou ver se ainda dá tempo de colocar algumas atividades extra pra vocês. Tá bom? E boa sorte. Estudem pra prova. E tomara que ninguém pegue recuperação. E é isso. Até o próximo semestre. Um beijo e um abraço.